A cidade de São Gonçalo do Amarante chama atenção neste pleito já por um fato concreto e que foi anunciado há alguns meses. A união de dois, até então, oposicionistas. O atual prefeito, Jaime Calado, candidato à reeleição pelo PR e o deputado estadual, Pote Júnior, do PMDB. Eles sempre foram rivais nos pleitos municipais de São Gonçalo do Amarante. E, de repente, Pote Júnior se alia a Jaime Calado. Sobre essa situação, convém uma explicação. A união de Pote Júnior com o prefeito Jaime Calado não foi uma união gratuita. Obviamente que passou por um acordo para o prefeito Jaime Calado apoiar a reeleição de Pote Júnior em 2014, quando ele tentará continuar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Mas esse pleito, com pouco mais de 65 mil eleitores, chama atenção por outras peculiaridades, outras nuances. Por exemplo, a irmã do deputado Pote Júnior, Ana Maria, que é filiada ao PSC, ela é candidata à prefeita. Ou seja, é um racha nos cavalcantes. Ana Maria é candidata pelo PSC, mas o irmão e líder político na cidade de Pote Júnior rumou para o palanque do atual gestor Jaime Calado. Na cidade de São Gonçalo, outro fator curioso. A missionária Lourdes, ela é candidata pelo PRTB e previu gastar na campanha até um milhão de reais. Mas, além de Ana Maria, além da missionária Lourdes, além de Jaime Calado, o pleito na cidade de São Gonçalo do Amarante tem outros dois candidatos. A professora Tereza, ela é candidata pelo PSDC e José Targino é candidato pelo PRP. Aquela união de Jaime Calado com Pote Júnior, que poderia soar como o pré-anúncio de uma vitória na cidade de São Gonçalo do Amarante, soa apenas como uma união de dois líderes políticos. Mas não há que se falar em vencedores e vencidos quando o pleito envolve cinco candidatos e 65 mil pessoas aptas a irem às urnas no dia 7 de outubro.